Salve, meu nome é Pi, significa sou possível, infinito e imortal, até que melhor me defina. Sou estudante de Ciências Sociais aqui na Fefe Leste, estou no quarto ano do curso, em vez de tentar me formar, e eu entrei para cá porque eu colei numa escola de política que teve autônoma lá em Mogi, no Sindicato dos Papeleiros, e antes disso eu tive participação de outras coisas, do movimento Sete Guedes, Maracatu Anarquista também durante alguns anos. Eu resumiria o que hoje eu entendo enquanto atuação política, enquanto processo de formar quilombos, e formar quilombos inclui formar dentro desses espaços, junto com esses espaços, se apropriando, tomando de volta aquilo que foi tomado da gente, os recursos, e podendo estar conhecendo outras pessoas pretas aqui dentro, e esse espaço tendo um outro significado junto com outros espaços, mas isso quebrando coisas que tem que ser tipo, sei lá, você não pode entender a política como é o que é fora da sua casa, é dentro da sua casa, tá ligado? Envolve as mulheres, a política envolve espaços que até então eram invisibilizados, e você tem que pensar a forma que você vai casar, você tem que pensar como é que você lida com as suas amizades, você tem que pensar os seus recursos ali, por que que é seu? Por que que não é coletivo? Qual que é a dificuldade que você tem pra coletivizar? E hoje já tá acontecendo de diversas formas, no centro de São Paulo as pessoas têm que morar em conjunto, porque é caro o aluguel. Se pá, elas não estão se vendo como família, mas elas poderiam, e você pode se ver como quilombos, você pode se ver como muitas famílias agregadas, tá ligado? Então é uma potência, velho, e acho que as cotas, a universidade, é um dos espaços que pode potencializar essa luta. Foi mais de um momento, mais um momento que o dia que de fato se pegou mais. Ano passado, dia 14 de julho, eu participei de uma manifestação, e a gente parou a maestrada do Eudoro, e aí acabou que eu fui preso, mais nove pessoas, e ao mesmo tempo, tipo, onde entra a raça aí? Primeiro, o sistema carcerário, tá ligado? Quando a gente entrou lá, todo mundo tava ali, e você é tratado enquanto uma pessoa negra, mas é justamente por você ser tratado enquanto uma pessoa negra, que o primeiro medo que te pega é, será que eu vou ser solto? Porque enquanto pessoa da USP, você tem uma certa segurança de que você não vai ficar preso ali por conta de um protesto que ocorreu da forma que ocorreu. Mas num contexto político, que nem o contexto do Bolsonaro. Tipo, na minha família, a coisa é diferente, a gente não tem recursos. Se, tipo, a gente não tivesse algum outro tipo de amparo, eu tava ali, eu ia ficar por lá uns meses, eu não sei qual que ia ser a consequência da minha vida, mas é foda, tá ligado? Tipo, e ainda o fato de tu tá se arriscando e, tipo, e ser uma merda, sendo que tu não tem o poder pra fazer com que aquele momento tenha algum significado maior, velho. Só vai ser subtraído de você, porque a gente não ia mudar as coisas ali. Várias lutas, são várias visões que as pessoas estão acrescentando à universidade, é um espaço que pode estar somando e fortalecendo em torno disso, e a gente precisa se apropriar daqui também. E é isso, e não pensar aqui como um fim de si próprio. construir isso dentro de um quilombo muito maior.